Primeiro ações, as melhores versões, no estúdio mais moderno do Brasil, Rádio Mania, 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 Rádio Mania. Rádio Mania, 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 R Difícil é me cansar de ouvir Arroquidão da sua voz, jogando charme pelo ar Não sabe o quanto me seduz, já vem você me estontear Guardei no meu olhar, eu sei Eu posso desenhar você Reproduzi, reproduzi com perfeição Seus traços posso detalhar, gravados na imaginação Eu tô querendo te provar, vem comigo Aceita aí, aceita aí, aceita o meu amor Receba o meu calor, me livra dessa dor De vez, pro mundo ter mais cor Deixar de lado as sensateis Aceita aí, aceita aí Aceita o meu amor, receba o meu calor Me livra dessa dor De vez, pro mundo ter mais cor Deixar de lado as sensateis Bate na palma da mão Guardei no meu olhar, eu sei Eu posso desenhar você Reproduzi, reproduzi com perfeição Seus traços posso detalhar, gravados na imaginação Eu tô querendo, agora só baixe, 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 vem Aceita aí, aceita o meu amor Receba o meu calor, me livra dessa dor De vez, pro mundo ter mais cor Deixar de lado as sensateis Aceita aí, aceita o meu amor Receba o meu calor, me livra dessa dor De vez, pro mundo ter mais cor 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 Deixar de lado as sensateis Deixar de lado as sensateis Deixar de lado as sensateis Ah, mulher! Que bonito! Oh, 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 oh Oh, oh, oh yo Oh, 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 oh no Oh, 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 oh go